O que vocês estão fazendo? Brincando de pittaria maluca e eu venci. Feliz Natal! Você vai apertando. Aquelas escovidas. P.T. Tibis. Do pré-presidente. Olha isso. Novo celular. Tchauzinho, tchau. A menina é para a Bia? Quem é Bia? Oi! Não vem badona. Eu quero que tu tire. A fila só está no trato. Ela chegou perto, olhou. Braço de Chino. Deixa acontecer, cara. Não vai esperar. Terceiro, cara. Pegar um e não. Padrões, tacar. Chão, cabelo. Vai, mamãe. Aê! Depois eu vou dar. Obrigado. Vê o que ele faz, uma coisa. Põe no seu pé. Ah, que delícia! Ah! 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 Obrigada, Padinha. Estão tirando o nosso fã. Estão adorando, mãe? Mamãe! Está aqui do lado. Dá para trocar. Ah! Dá para trocar. O seu presente. E, ó, de quem é? Aê! Sorrisão. Aê! Ganhou um papel. O que mais, querida? Papel. Papel. Nossa, que lindo! A gente achou lindo. Gostei muito. Essa é minha também? Esse é meu. Não, não. Olha aqui. Que gostinho. É sempre lindo. Carinho! Obrigada, meu amor. Mais. Vou colocar lá no meu restaurante? Ah, eu vou colocar lá no meu restaurante. Vem, mim? É de brechês. Cada uma vai escolher. Olha aqui. A gente vai colocar. Esse é lá. Que lindo, amor. Mamãe, eu vou ler. Ah, é? Esse que é esse. Eu acho que... Mamãe, esse é meu. Mamãe, esse é meu. Não acredito. É possível. Eu já vi o que é esse. Eu que não acredito. Você não vai ter agora? Pra você. O que você vai ter? Ela adorou o embrulho, né? Pode deixar. Não precisa abrir, não. É só embrulho. Não tira. O que eu ganhei? A mochila que eu tenho aqui. Nossa, como que apareceu essa mochibarinha? Olha aí. O que eu achei, papai? Minoca! Quem é a Minoca? Nossa, tem mais um... Mais um pra gente, pra Minoca. Eu já fui trocar. Eu já fui trocar. E aí eu troquei pra uma coisa que você não precisa e não quer. Aí eu combinei que eu vou voltar pra trocar. Porque aqui... Ela. Fala. O que é fazer xixi? Esse é da minha? Amor? Madrinha. Então vai. Madrinha. Ai, eu não acredito. E tem um presente da Dinda? Dá um beijo na Dinda. Nossa, dá um beijo. De Natal, meu. Dá uma imagem. Minha. 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 A Dantonella, ela vai levar, então. A Dantonella que te mandou. Volte aqui, Nesgrilo. Nesgrilo, não quero fazer mais nada. Não acredito, você ganhou a Sol. Qual a Lua? Qual a Lua? O nascimento da principal guerra do rock'n'roll da história. Les Paul vs. Fender. O que tá dando esse aqui? Se a trocar não tem problema, ela tem a andar. Nem se preocupa. É dessa loja? Sim. Ela adora. Então, quando eu olhei, eu achei que ele só quer. Eu conheço a loja, eu amo. É tipo... Amei! Você acha que é seu tamanho? Eu acho que é. Liz, vem aqui ver o que o... O que o papai não deixou pra você? O que será que é? Bicicleta. Bicicleta? Bicicleta. O que o papai não ia fazer aquela... Espera, não é? Quem te deu isso? O que é meu papai? O que é que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eita, o que que é isso? Ele tem um presente! O que é que ele tem um presente? O que é que ele tem um presente? O que é que ele tem um presente? Que história é essa? Como você sabe dessas coisas? Então, será que o Papai não colocou um presente? Mas tava tão levinho quando a gente viu? Ué, mas tava levinho. Não acredito, será? Será que você ganhou um peso grande? Opa, ai, não! 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 Nossa, que louça criança! Opa, ai, não! Opa, ai, não! Eu tô tudo bem! Eu achei que era mais coisa do que uma caixa! Calma, calma! Nossa! O que que é isso? É o negócio da Barbie! Tira a mãozinha, deixa a mãe cortar! Nooooy! É a casa da Barbie! Cuidado com essa tesoura, Fábio! A casa da Barbie! Nossa, que recebe uma tonelada! A casa da Barbie! Você gostou aqui? Isso, olha o que eu ganhei! Olha! Eu ganhei tudo isso e é na Barbie! Todo mundo ganhou um monte! Olha que dor! Pra poder ver todas as criancinhas! Ai, poma de poma! O Hagrid! O Hagrid! Tem o Hagrid! É pra vocês dois, pra vocês usarem juntos! Ah, que delícia! Eu uso mais que ele! Não, eu uso mais! Independente do que for! Eu achei... É um negócio de... Nossa, você vai usar mais que eu, certeza! Você vai fazer em mim! Eu sei que nada mais do que você! Parece gostoso! Nossa, filha! Que delícia! Nossa! Não acredito que você vai fazer! Você tá brincando? Um Darth Vader? O que é que é? E um White Vader? Não, amor... Darth Vader e Stormtrooper! Eu estou! Deixa eu ver a sua bike! Você sabe andar de bike? Ah, que lindo! Dá um beijo na sua irmã, Tônia! Você vai gostar! Esse é pra você! O que é isso? Cuidado, cuidado! É o meu, mãe! É o meu! É o meu! Você tá exando que era meu! Foi cuidado! Ah, é herança! É uma grande herança! É uma grande herança! É uma herança espetacular! Olha o meu! Olha a bolsa! Essa é a bolsa! Eu, vovó! Melo para vovó ou para você! Não é do Papai Noel! É terceiro! Olha, amor! O Mihal mandou um presente pra gente! Que legal! Você vai me ajudar a escolher um presente pra ele! Fala que tinha no Brasil! Quem é? Onde? Vê! Vê!